Que Alexandre de Moraes tem notável saber jurídico, isso é praticamente indiscutível. Aliás, muitas das vezes eu já citei esse livro aqui dele, Direito Constitucional, quando se referia a diversas discussões com relação a impeachment, inclusive, e outras questões constitucionais. No entanto, o que é que está pegando agora para o ministro? Eu fiz um vídeo recentemente sobre ele e eu coloquei alguns assuntos sem fazer qualquer tipo de juízo de valor, mas expus o que é que a mídia vinha falando dos suportos tropeços do ministro no ponto de vista ético, do ponto de vista de comportamento mesmo da figura, da falta de descrição e tudo mais. Além disso, existe a questão do vínculo do PEC com o PSDB e outras coisas que não convêm, e não é o objeto agora de discussão. O objeto de discussão agora tem a ver com plágio. Plágio. Para situar vocês sobre o que aconteceu, deixa eu ver se eu acho aqui a matéria, deixa eu ver aqui, o nome do jurista espanhol seria Francisco Rubio Llorente, e a sua viúva ficou aqui chateada, achou que a postura dele em não referenciar o que o marido dela escreveu, o marido falecido, e isso pegou muito mal para o Alexandre de Moraes. Mas muita gente talvez não esteja compreendendo o que é que realmente está falando, como é que é essa história de plágio, eu não estou compreendendo direitinho. Pois bem, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu que já fiz alguns trabalhos acadêmicos, considero o que o Alexandre de Moraes fez inadmissível. Inclusive um determinado ministro alemão em 2011 foi derrubado, perdeu o cargo por conta de plágio. Mas como é que isso funciona? Olha, aqui no Brasil nós somos sujeitos a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e ela disciplina as normas que devem ser seguidas de uma forma padronizada para pesquisas científicas, especialmente as acadêmicas. Isso não quer dizer que torna obrigatário essas normas para os livros técnicos, como o que o Alexandre de Moraes escreveu. No entanto, se ele escreveu qualquer coisa de outra pessoa, de alguma forma ele precisa fazer determinadas referências. E aí, é por isso que muitas das vezes, ou na quase totalidade das vezes, os livros técnicos, seja ele do campo de medicina, seja ele do campo de direito, seja em qualquer campo de atuação, eles costumam observar as normas da ABNT, até mesmo para deixar claros os procedimentos com relação aos direitos autorais de outras pessoas. Então, o que é que o Alexandre de Moraes fez? Ele escreveu, no seu livro, trechos de uma determinada pessoa, desse espanhol, que eu já citei, e no final do livro, ele fez referências a esse livro, desse espanhol. Aí você vai dizer, não, Sérgio, então está explicado perfeitamente, ele poderia ter feito isso, não, ele não poderia. E a coisa é muito simples. Existem diversas formas de você fazer referência ao trabalho de outros autores, e a isso se chama citação. Essas citações, elas podem, por exemplo, ser citações indiretas, ou seja, você coloca com as suas próprias palavras, aquilo que você entendeu que determinado autor fez. Isso enriquece o seu trabalho. E você também tem a citação direta, onde você vai citar o nome do autor, o nome do livro, a data, o ano que ele foi publicado, a editora, a cidade. Ou seja, existem determinadas coisas que precisam ser informadas nessas citações. Aí você me diz, Eita, Sérgio, mas eu não posso simplesmente dizer que li um livro e citar apenas para a consulta das pessoas? Porque eu não usei nenhuma citação daquele livro. Sim, você pode fazer isso desde que você faça uma determinada citação, ou uma determinada referência à parte, além das referências que você fez citação. É assim que se procede dentro do campo de vista científico. Então, qual foi o grande erro do Alexandre de Moraes? Ele copiou os trechos do livro do espanhol e não citou a referência de acordo com os padrões que devem ser obedecidos. O que isso significa? Dá a impressão, presta bem atenção nisso, dá a impressão de que foi ele que escreveu aqueles trechos. E o simples fato de apenas mencionar o livro no final, não acoberta o fato de ele não ter feito a devida citação no local apropriado. Aí você me pergunta, Sérgio, para que esse tipo de frescura? Não é frescura, isso evita o plágio. E isso tem o sentido de fazer com que você vá verificar exatamente naquela página onde o autor de sinal fez aquela determinada citação, para que você possa não somente acompanhar aquele raciocínio, como também desenvolver outros. É assim que funciona dentro da metodologia e dentro da pesquisa científica. O simples fato de você lançar uma informação genérica nas referências, ou referências bibliográficas, como se diz antigamente, não vai suprimir aquela lacuna e você ter informado que aquele trecho é de determinado autor. Existem determinadas formalidades que precisam ser obedecidas. Por exemplo, quando a determinada citação tem mais de três linhas, você tem que fazer um recorso, diminuir o tamanho da letra. Tem diversas normas e formalidades. Aí você vai me dizer, ah não, de repente passou em branco. Esse livro, do Alexandre de Moraes, já vai na sétima edição. Ou seja, todos esses trabalhos, eles são rigorosamente avaliados, conferidos, analisados. E como é que você vai me dizer que um livro que chegou na sétima edição não percebeu um erro tão grande? E aí o que complica mais é que outras pessoas já identificaram outros problemas em outros livros com diversas referências faltando, ou seja, com a falta de citações. Isso é muito preocupante. Então somente para concluir, do ponto de vista ético, do ponto de vista do direito civil e do ponto de vista criminal dentro da legislação brasileira isso é um procedimento completamente errado especialmente porque não é algo que aconteceu pontualmente e sim é uma coisa recorrente. No mais, valeu!